Fala, meus amores! Olha o tema que a gente trouxe hoje. WEG, Magazine Luiza e Itaúsa, ainda vale a pena investir? Que são ótimas empresas, isso a gente sabe, pessoal, mas muitas pessoas têm se questionado. Tá caro, tá barato? Magazine Luiza tá caro, a WEG tá cara? A gente trouxe aqui alguns fatos pra que você aí avalie com calma. Primeira empresa, código que eu trouxe aqui pra vocês, gente, é a Itaúsa, tá? Põe a sigla aí na tela, pessoal. Hoje sendo negociada a ação a R$11,43. Itaúsa, pra quem não sabe, ela é tipo aquele carro-chefe, a mãe de várias, né? Controla várias outras empresas, como a NTS, a Alpargatas, o Banco Itaú, controla uma boa parte do Banco Itaú, Duratex, tem 10 empresas que a Itaúsa controla. Tá listada aí no mercado, meu amor, como ações ordinárias, final 3 e também final 4. Lembrando, meu amor, a ação custa aí, né, por volta de R$11,40, R$11,50, depende muito da oscilação no dia, mas dá pra você comprar também no mercado fracionário. Basta você pôr a sigla aí da empresa e a letra F no final no seu homebroke. Lucro líquido da Itaúsa no terceiro TRI de 2020, aproximadamente 1,8 bilhão, pessoal, caiu. Teve uma queda, né, de aproximadamente 8% em relação ao TRI lá, né, o mesmo TRI de 2019, pessoal. A gente teve uma pandemia esse ano e, claro, afetou todas as empresas e afetou também a Itaúsa. Agora vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da Itaúsa, coloca na tela, menino de ouro, por gentileza. Olha só, PL de 14,06, PVP de 1,77, o ROE de 12,56, o ROIC de 12,49% e um dividend yield de 5,64% nos últimos 12 meses. Pessoal, volta pra mim, meu amor, olha só, se você aí, meu amor, curte, né, esse conteúdo que a gente traz pra você, vai aqui nos comentários, coloca lá, engaja com a gente, a gente quer saber a sua opinião, coloca lá sim, hashtag, gosto e aproveita e dá seu like, né, Catocha, aquele like esperto, esperto pra ajudar a gente a fortalecer e passar aí a nossa educação financeira para as outras pessoas. Olha só, coloca aí na tela, né, a gente coloca no Gorila a tela pra vocês, pessoal, olha só, eu tenho uma quantidade de 5 mil, meu preço médio 9,09, representa 8% da minha carteira, eu tenho na Itaúsa 57.250 reais e já tive uma rentabilidade de 25,99%. Eu, Carol, vejo o quê? Boas empresas. Itaúsa sofreu? Sofreu, mas pra mim é uma excelente empresa, boa pagadora de dividendos, lucro constante, dívida equilibrada, então, gente, eu vejo pra longo prazo. Então, nesses tempos atrás, eu vendi um pouco das ações da Itaúsa por uma questão de estratégia de rebalanceamento, por quê? Quando ficou muito barato na queda, eu comprei bastante, e aí, por uma estratégia de rebalancear carteira, eu acabei vendendo, porém, eu gosto muito da Itaúsa. A segunda empresa, pessoal, é a WEG, que hoje está sendo cotada a 89,78 reais uma ação. Gente, a WEG, eu sempre falo, né, o que ela faz? Ela produz aí eletroeletrônicos, motores, ela produz tintas, vernizes, a WEG, ela tem uma fonte de receita grande, ela está em vários países, tem uma marca forte, tem uma receita muito forte que vem de fora. Pessoal, e detalhe, a WEG foi fundada em 1961, aonde? No Brasil! Olha onde foi fundada, no nosso país, WEG! Nós chamamos! Pessoal, WEG, 34 países, ela está, ela tem 42 fábricas em 12 nações. No terceiro tri de 2020, entre julho e setembro, a WEG apresentou um lucro líquido de 644,24 milhões. Teve uma alta de 54%, no ano de 2020 foi o ano mais delicado, em relação ao mesmo trimestre de 2019. Inclusive, pessoal, quando estava todas as empresas, infelizmente, caindo na Bolsa de Valores, a WEG se manteve positiva. Coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da WEG. PL 89,20, PVP de 16,83, o ROE de 18,87%, ROIC de 16,49%, margem líquida de 13,4% e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 0,49%. Coloca na tela, Catochinho, por favor aí, ó, hoje eu tenho 554 ações da WEG, elas representam 7% da minha carteira. Pessoal, preço médio de 33,12, tem um valor atualizado nela de 50 mil reais, 131,46 e tinha uma rentabilidade de 173,25%. Antes de eu falar terceira empresa, faz o seguinte, já vai no sininho, faz isso é agora. Já vai no sininho, meu amorzinho. Se inscreve no canal, por quê? Porque você vai receber vários vídeos importantes pra que você fique por dentro de olho nos conteúdos de finanças e investimentos que é muito importante pra você. Gente, eu vendi WEG, quando eu falei isso, o pessoal estranhou, por quê? Eu vendi 7 mil reais pra rebalancear a carteira, eu tinha bastante, valorizou, e aí, por estratégia de rebalanceamento, acabei vendendo WEG, um pouco de WEG. Vendi tudo. Não, 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 não. Vendi por rebalanceamento só. E nós vamos deixar pra você o print, porque toda segunda na nossa comunidade VIP, que aliás você é muito bem-vinda e bem-vinda, a gente coloca lá compras e vendas. Então coloca aí, Catochinho, pra eles entenderem como é fácil e como é bom participar da comunidade VIP. E tem um detalhe, na descrição do vídeo já tá aí o link pra você vir e é gratuito, tá bom? A última empresa que perguntam muito é a Magazine Luiza, que hoje tá sendo negociada, na data de hoje, é 24 reais e 11 centavos. Magazine Luiza, pra quem não sabe, ela está aí no setor de varejo. Ava. Ava. É uma inteligência gigante. Aquela bonequinha, né? Magazine Luiza. Luiza Trajano, se você viu um dia esse vídeo, que vídeo com a gente, uma graninha, tal e boa pra você. Tá entre as mulheres mais ricas do Brasil, representando muito bem. Gente, tem 900 lojas físicas e o e-commerce da Magazine Luiza é excelente. A empresa é dona da Netshoes, da Zatini e da Showstock. O marketplace da empresa, pessoal, reúne mais de 8 mil sellers. Além disso, ela também conta com produtos financeiros, pessoal. Luisa segue, que é a área de seguro, consórcio Luisa. E tem o cartão de crédito também, Luisa Cred. Desde 2011, pessoal, a Magazine Luiza faz parte, né, do novo mercado, final 3, ações ordinárias. E há 20 anos, ela tá listada como uma das melhores empresas pra se trabalhar no Brasil. E por dois anos consecutivos, foi eleita a melhor aí do setor de varejo. No terceiro TRI de 2020, lucro líquido ajustado a Magalu, 215,9 milhões. Ela teve um crescimento de 69,6% comparado ao mesmo TRI de 2019. Agora, menino de ouro, faz aquela função. Coloca os indicadores fundamentalistas da Magazine Luiza. Olha só, o PL de 458,45, PVP de 21,14, o ROI de 4,61%, ROIC 9,06% e entregou um dividend yield de 0,21% nos últimos 12 meses. Pessoal, vou colocar pra vocês aí, eu organizo a carteira pelo Gorila. Coloca o print, Catochi, por favor, olha só. Hoje eu tenho 1.140 ações da Magalu, elas representam 4% da minha carteira de ações, preço médio de 8,89. Eu tenho um valor atualizado de 27 mil reais, 599,40 e tive uma rentabilidade até agora aí de 172,25%. Pessoal, 172 é bastante ou não a rentabilidade, André Dias? Bastante, muito. Então, não entregou muito dividendos. Tem gente que fala assim, Carol, mas e aí? Não entregou muito dividendos. Pessoal, a Magazine Luiza é um fenômeno. Ela é uma empresa que ela tem lucros e lucros e lucros. E ela conseguiu se superar na pandemia, ela tem muito caixa. Gente, pra mim, excelente empresa. Pessoal, eu não vendi nenhuma ação da Magazine Luiza para rebalancear, não vendi. E detalhe, se ela cair um pouquinho, eu vou lá e pau, compro mais. Por quê? Pra mim, as três empresas são excelentes, eu tenho visão de longo prazo. Pra mim, são empresas que são gigantescas. Não tenho porque eu agora só... Tem gente que fala assim pra mim, o preço importa? Importa, pessoal, mas não é só isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o quê? Estudar bem a empresa e falar, eu quero ser sócio dessa empresa. Por quê, gente? Mais vale, às vezes, você pagar mais caro numa ação da empresa do que você comprar uma ação de cinco reais e falar, tá barato, e a empresa não entrega resultado. Então, muito cuidado com isso daí. E aí, uma dica minha, tá, gente? Isso aqui é particular meu. Estude as empresas, tá? Porque eu fico sentida que, às vezes, André, a pessoa não estudou a empresa. Tem que saber, às vezes, eu pergunto o que a empresa faz, a pessoa não sabe. Gente, tem que estudar a empresa, estuda os indicadores, vê o que a empresa tá fazendo, quais são as notícias, quem tá na gestão, isso tudo é muito importante. E detalhe, vai investindo aos pouquinhos, constantemente, tendo a disciplina de separar um dinheiro, faça isso agora. Essa é uma bronca, é um recado. Separa um dinheiro pra você investir por mês, por quê? Porque se cair aquela ação que você tá meio de ouro, que você gosta da empresa, você vai lá e compra um pouquinho também. Se você é iniciante na bolsa, vai devagar, começa devagar, mas começa aí, é pra começar mesmo. Agora, comenta aqui embaixo comigo no vídeo. Você aí, tem alguma dessas ações na sua carteira? O que que você acha? Comenta aqui com a gente, porque a sua opinião é muito importante pra nós. E se tiver dúvida, traz, que a gente tá aqui pra te responder. Tá bom, meu amor? Voa Brasil, eu sempre falo, bota esse avião pra voar. Beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.